No nosso trabalho existem muitas formas de proteger aquilo que é muito importante, mas nenhuma ferramenta será eficiente se não houver a ajuda do principal componente, você. Precisamos ficar alertas com quem falamos, com quem nos relacionamos, como nos comportamos e de que forma guardamos nossos trabalhos e zelamos pela sua integridade. Nada de senha facinha. Senha não é brincadeira. Tenha apreço por seu trabalho. Deixe-o o mais seguro possível. Já encontrei documentos esquecidos na copiadora. Não dá, né, gente? Eu tenho cuidado de nunca deixar material de trabalho sobre minha mesa nem levar documentos sigilosos para fora da instituição. Só saio depois de checar se os arquivos e as portas estão devidamente trancados e a luz apagada. Quando trabalhamos de casa, temos que ter ainda mais cuidado com os registros que ficam nos nossos computadores e celulares. E na hora da videoconferência, estar em um ambiente adequado é uma forma de mostrar respeito e comprometimento com o trabalho. O MP mais seguro depende de você também.